E aí, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Bora aí preparar uma almoção de domingo e alguns preparos pra semana? Começamos primeiro fazendo o que? Desfiando frango. Já cozinhei o peito, né? Coloquei aqui no meu quick chef. E aí, gente, olha que facilidade. Então, eu vou repetir esse procedimento pra todo o meu franguinho. Eu quero fazer já ele desfiado, deixar ele temperadinho, congelado nos meus jeitosinhos. Pra que isso, gente? Pra facilitar a minha vida. Porque quando a gente deixa as coisas meio que prontas, né? Pra semana é tudo mais fácil, tudo mais ágil, tudo melhor de bom, né? Então, dá uma giradinha lá, ó. Rapidamente, né? Você já desfia o frango. Já vou aproveitar, vou fazer o quê? Vou picar minha cebola, né, galera? Rapidamente também, usando aí o meu quick chef, a gente consegue picar a cebola. Desculpa aí a filmagem. Olha o que eu tava querendo fazer, gente. Queria girar o quick chef com uma mão e filmar com a outra. Só a gente mesmo querendo fazer isso, né? Não rola, né, gente? Mas, né? Vamos lá. Olha lá, tudo picadinho rapidamente, gente. Quick chef é bom demais. Refogou a cebolinha, jogou o franguinho e... Tcharam! Já nos jeitosinhos, gente. Praticidade. E aí, vamos continuar, né? Que ainda tem coisa pela frente. Fred tá lá no cantinho lavando alface, lavando a rúcula. Eu já piquei mais um pouco de cebola, tá? Pra quê? Pra começar a fazer, de fato, o almoço. Então, fizemos essa parte do frango primeiro e agora vamos começar. Então, eu piquei bastante cebolinha. Agora, o meu jeito melhor pra colocar, hein? Coloquei melhor o celular pra gravar pra vocês. Não ficou, gente? O ângulo? Ó, olha que show de bola. Então, lá, lá. Bora refogar. Então, refoga a cebola, refoga a cebola, porque aqui eu vou fazer outra coisa. Já montei aqui o arrozinho, botei o arroz, água, sal, bota lá o serpinho lá do minha micro-arroz e levo pro micro-ondas. Como eu levo pro micro-ondas, fechadinha, né, galera? Bota a tampinha, fecha bonitinha e bora lá, hein? Então, levou pro micro-ondas, refoga a cebola, bem da maciota, tá? Pega meus pimentão, que hoje vai ter de almoço pimentão, hein? Pimentão rechado com carne moída. Vou fritando minha carninha com vários molhinhos, temperos e nessa daqui tem músculo, tá? Então, no músculo eu coloquei fumaça, tá? E na outra eu coloquei só açafrão e o colorau. Aí, eu encho meus pimentão, ó lá, já limpei eles, né? Já rechei, tô colocando meu queijinho, separa aqui a saladinha, vai ter salada de rúcula hoje, hein? Aí, tempero, né, gente? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, tiro lá o meu pimentão do meu forno, olha que delícia! Gente, falar sério, esse almoço ficou um espetáculo. Coisinho do micro-ondas, meu pimentão que eu cozinhei ele no forno, rapidamente a gente faz e aí, da sequência, cozinhei lá, vocês viram a carne que eu tava cozinhando? Então, a carne também eu vou desfiar. Então, a carne eu só temperei ela, cozinhei ela bem, venho com ela aqui no meu quick chef e desfio e volto essa carne pra onde? Volto lá pra panela de pressão, tá? Gente, a situação das louças. Isso aí é tudo louça pra gente guardar, os jeitosinhos pra quê? Pra colocar a minha carne maluca. Carne maluca nada mais é que músculo moído, quer dizer, músculo cozido, desfiado, temperado, com caldinho. Gente, isso aqui com pão de forma e um queijinho, fica bom demais. Aí, olha só, já coloco em porções, né? Já no jeitosinho, porque fica muito mais prático aí pro meu dia a dia, né? Então, gente, é demais. E aí, né? A sobremesa pro almoço domingo não pode faltar, né? Teve sorbet, sorbet de banana. E também, vocês já vão ver, já fizemos sorbetinho também de morango, galera. Então, assim, facilitar com o tapoar é é tudo de bom. Praticidade pro dia a dia, a gente ganha tempo, ganha tempo pra semana, né, gente? E olha que delícia esse sorvete. Olha, ficou bom, hein? A sogra disse que gostou do almoço. Ela veio aqui almoçar nesse dia, né? E a gente já preparou, tá vendo a tijelinha verdinha lá no fundo, ó? Já é a marmitinha que a gente levou na segunda pro trabalho, né? Então, já deixei separado um pouquinho de arroz, os pimentão, saladinha, enfim, gente. É isso que eu tinha pra passar pra vocês, né? Praticidade com o tapoar, né? Não tem o que falar. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo assim? Curta, compartilha, se inscreva no canal, galera. E até mais! Beijo! Tchau! 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 Tchau!